E aí, alunos da comunidade Guarapa, sou o professor Rafa Guarapa, e você que vem acompanhando esse vídeo, essa série de vídeos, teve algumas brincadeiras. Hoje vou falar bem rapidamente do professor Legueira. E aí, pessoal, eu sou o professor Legueira. O professor Legueira é um personagem aí pra brincar com o tema. Ele vai ser usado em algumas videoaulas para brincar, algumas coisas. Nesses últimos vídeos, eu perguntei a opinião do pessoal que achou, ouvi o feedback de cada um, que deram sua opinião, e achei muito legal a opinião de todos. Teve alguns que acharam muito engraçado, gostaram muito. Teve outros que preferiram de outro jeito de ensinar como era antes. Então, pra que a gente encontre um equilíbrio, como ele é um personagem pra brincar com alguns temas e falar nas aulas, ele vai ser usado de vez em quando. E algumas partes da aula, ele vai estar aparecendo brincando, eu utilizando esse jeito que ele fala, esse sotaque. A gente da comunidade Guarapa, a gente observa muita opinião de todos, pra que a gente possa fazer uma videoaula legal, matemática legal. Quando a gente for brincar, também procurar ali um equilíbrio, o que a gente faz, o que a gente não faz. Então é isso pessoal, vamos começar? Continuando um tema abordado, como deixar o Ubuntu 300% mais rápido, e é uma sequência de videoaulas. Se você não viu as videoaulas anteriores, olhe aí na comunidade Guarapa, tem aí na playlist, tem aí no canal, vocês podem olhar, pesquisa aí como deixar o Ubuntu mais rápido, vocês vão encontrar todas essas partes da videoaula. Agora eu vou falar pra vocês, olha que incrível isso, uma dica muito importante. Futucando aqui, mexendo, eu descobri como diminuir o consumo de memória, além de tudo que a gente fez pra deixar mais rápido, pra diminuir o consumo de memória, e consumo do computador. Eu descobri aqui, se tá escrito mesmo, eu não sou bom em matemática, mas eu gosto da matemática, ela é uma ciência exata. Então o cálculo aqui foi certo, foram 122,3 MB de memória, olha que lindo. E é isso mesmo pessoal, foram 122,3 MB. E foi futucando mesmo que descobri como fazer isso. E é uma coisa tão simples, que eu pensava ali, deixa eu desativar aí, será que vai alterar alguma coisa? É uma coisa tão simples de fazer, que já foi mostrado na outra aula, só que a gente não tinha desativado ainda, porque eu achava que interferiu na data e a hora. Mas não interferiu, a hora e a data continuam funcionando perfeitamente, e diminuiu mais de 120 MB, cara. Isso é muita coisa. Pra vocês poderem entender melhor, abre o seu menu inicial, deixa aí como é conhecido, e abre o seu monitor do sistema, que é esse daqui. No meu aqui já tá aberto. Aqui vai ter esse Evolution, né, Endsbook, vai ter vários deles. Seleciona todos eles pra vocês verem, e soma. No dia que eu tirei a captura de tela, deu aquele valor. Pode variar, né. Então olha só aqui ó, cada um aqui ó, 35 MB, mais 35 MB, mais 36 MB, mais 4 MB, mais 4,6 MB, né, e mais 5,6 MB. E como que você desativa isso? E o que que isso vai interferir, e o que que isso não vai interferir? Olha só que coisa simples que a gente faz, e consegue ainda melhorar, né, diminuir o consumo de memória. Isso é muito importante. Você que tem 2 GB de memória, 4 GB, você pode fazer os seus 4 GB valerem muito mais. Por quê? Porque os aplicativos do sistema, não vão estar utilizando essa memória. Então você vai ter mais 122 MB livres, pra você usar como quiser. Então vamos lá. Vai no seu menu iniciar, ou dash. Fique tranquilo, que eu já já vou mostrar como personalizar a aparência. Vamos pra essa dica importante, e logo em seguida, a gente já vai mudar a aparência, e deixar aqui, que foi o que foi abordado numa outra aula. A próxima aula, que é essa, e abordar sobre aparência, como melhorar a aparência do XFCE. Abrei seu menu inicial dash, escrevi, ó, inicie, e já aparece. Sessão e inicialização. Isso já foi abordado na outra videoaula. Então temos aqui, início automático de aplicativos, e aqui pra baixo, você vai ter a opção, indicador de data, né, data e time tá aqui. Só de você desativar isso, você vai colonizar 122,3 MB de memória. Olha que lindo isso. Cadê o professor Legueira? É muito lindo ver isso, meus olhos até brilham. Primeiro momento, eu pensei, desativando isso, a hora não ia funcionar, o calendário, e tudo aqui que fica aqui à direita, que eu coloquei mais pra direita aqui. Eu tenho que puxar a webcam, aqui ó, que aparece aqui pra baixo. E olha só, aqui, perto do meu usuário, tem lá, bloquear a tela, vou mostrar pra vocês como deixar assim, e tem uma parte que ele mostra a hora. Tá mostrando aqui, ó, 10,25 e o calendário. Aí eu pensei, se eu desativar isso, aqui não vai funcionar, porque está relacionado a isso. E na verdade, desativei, economizou 122,3 MB, e quando eu fui olhar aqui, funcionou normalmente, não interferiu em nada. Olha que lindo isso. Eu venho aqui, ó, desativo, e fecho. Só isso. O que que você vai fazer? Você não precisa reiniciar o computador, você só precisa fazer aquele log off, né, sair do seu usuário. Se eu for aqui, eu vou sair do usuário. Só isso. Vamos ver a diferença? Voltei aqui, pessoal. Eu saí do usuário, entrei nele novamente, e observe aqui que são 10,27. Olha só, tá funcionando a hora. O calendário tá funcionando normalmente. Ó, posso passar aqui o calendário. Então, quando eu desativar a questão de data e time, não interfere em nada aqui. Se aqui passar de 22, né, 22 horas e 27 minutos para 22 e 28 minutos, quer dizer que ele tá funcionando. Então, só com isso, foram 122,3 MB. Quando você abrir o seu monitor do sistema novamente, novamente, você pode procurar aqui, pode pesquisar, pode olhar aqui tudo, não vai tá mais aqui. Então, tudo aqui que consumir de memória do seu computador foi desativado e não é necessário. Eu tô utilizando aqui já é tempo. E olha só, 10 e 28. A hora tá funcionando o calendário. Então, se aquilo era de data e hora, né, referente a isso, iniciar automaticamente, você desativando isso, né, essa foi a minha primeira interpretação, né. Agora, vamos para a próxima parte, aparência. Vamos mexer no design, na aparência, na estrutura. Vamos deixar ele mais lindo. Vamos mexer na aparência. E ele é muito fácil de personalizar. Eu fiquei um tempinho, né, normalmente a gente fica aí uma meia hora, uma hora futucando, deixando o sistema do nosso gosto, que ele fique funcional, que isso é importante, eu vou mostrar pra vocês, e que ele fique com uma aparência legal. Eu vou mostrar de onde eu peguei esse conceito, essa aparência, pra deixar desse jeito. Se você quer, também quiser deixar do estilo Unity, aqui à esquerda, você pode. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, vamos lá, supletivo. Basicamente, a aparência funciona com os painéis, que você cria aqui um painel aqui embaixo, e eu tenho um painel lá em cima, direito, que já foi mostrado, que tinha hora, que tinha um usuário. Eu vou mostrar esse painel de baixo agora. Você pode abrir o seu menu iniciar, se ele tá aqui em cima, por padrão, embaixo, onde tiver, no seu déficit. Você pode escrever painel, olha que fácil. Painel, você mexe nos painéis. Eu tenho o painel 1 e painel 2. Quando você clica no mais, você adiciona um novo painel. Quando você clica no menos, você remove um painel. Eu vou criar um painel do zero, e deixar ele do jeito que tá aqui embaixo. O conceito que eu usei de design aqui, foi parecido com o do Mac, o Mac OS, que ele tem aqui embaixo as opções que você acessa os aplicativos. Claro, ele tá no estilo mais simples, né, lá tem alguns efeitos únicos do Mac. Só que o conceito, né, aqui embaixo, de mexer nos aplicativos que eu navego aqui no Firefox, acesso aos aplicativos, acesso às passas, eu coloquei aqui embaixo. Eu coloquei aqui à direita, mostrar de trabalho. E eu botei aqui, bem pequenininho, um botão que mostra o menu iniciar, mostra os principais aplicativos, que eu adicionei a favoritos, que eu utilizo, e já aparece logo aqui de cara. Lembrando que ele pode ser personalizado, esticado, e tem muitas opções. Vamos lá. No painel, você clica em mais. Você adiciona um painel. Ele foi adicionado aqui. Observe que tem um tracejado aqui, né, em volta dele, vermelho. Isso indica que ele tá selecionado. Quando eu venho nas opções de painel, eu posso colocar o segundo painel, que é esse aqui de baixo. Então, esse tracejado vermelho indica que tá selecionado esse de baixo. E assim por diante. Vamos retornar ao terceiro painel. Observe que ele não tem nada. Ele é um painel vazio. Como que eu acrescento coisas nele? Eu fui na aba aqui de itens. Em itens, na opção mais, você adiciona novos itens. Clica no mais. E você pode adicionar várias opções. Você pode até deixar de frente desse que eu fiz. Pra facilitar, e eu não ter todo aquele tempo de procurar quais que eu gosto mais, que eu já tenho isso, vou tá olhando o que eu já fiz no painel 2. Olha só o que eu coloquei. Foi o menu, esse menu whisky, botões de janela, separador, e mostrar a área de trabalho. Exatamente nessa ordem. Então é só fazer. Vamos aqui. Adicionar. Menu whisky, adicionar. Retornou 2. Botões de janela, separador. Vamos achar aqui. Botões de janela, adicionar. Coloca aqui. Observe que ele já tá mudando aqui. Tá vendo como ficou o menuzinho dele. Já tá ficando no estilo. Depois eu vou posicionar onde eu quiser. Aqui pra baixo temos o separador. Adicionar. E mostrar a área de trabalho. Observe que eu fazia desse jeito. Ainda não ficou igual aqui de baixo. Porque cada opção dessa, ela tem as suas configurações. Ou seja, você pode editar o menu. Você pode editar como você quer mostrar os botões de janelas. Então cada ajustezinho fino, que eu posso, podemos chamar assim, um ajuste específico que a gente pode fazer nessas opções, vai deixar ele mais do nosso gosto, né? Vai deixar mais do nosso estilo que a gente gosta de utilizar. Em exibição, ele tem modo horizontal, que não é obrigado a utilizar esse modo. Ele tem o modo vertical. Esse modo vertical já seria mais parecido ao Unity, que ficaria. Você pode movimentar ele, ó. Colocar aqui no canto. Só que observe que ainda tá feio, não tá legal. Vamos ajeitar o horizontal aqui, ó. Colocar aqui pra gente ver. Pra facilitar, vou colocar aqui embaixo pra gente comparar com o de baixo. Mostrar a área de trabalho tá aqui direita. Painel 2, observe que eu botei. Travar painel quer dizer que você não vai poder movimentar ele. Ah, sem vergonha aqui, ó. Ele movimenta. Quando você trava, né? Eu venho aqui no painel 3, eu travei. Ele tira esse aqui do lado e não deixa você movimentar ele. No painel 2, a gente tem o tamanho de linha de pixel, número de linhas e comprimento. Observe que eu botei 49, 1 e 91. Então é só fazer o mesmo. Ó, tamanho. Observe que eu posso aumentar, ó. Tá vendo? Ou diminuir. O ideal aqui, eu achei o valor legal. Eu achei legal o valor 49, 1. E aqui o comprimento, eu coloco 90 e 1. Ó. Opa. Esse é o comprimento. Observe que eu botei o mesmo valor, mas ele ficou mais comprido. Por quê? A gente tem que mexer algumas opções. Vamos aos botões de janela. No painel 2, em botões de janela, eu usei essas opções. Mostrar a alça, ordenação, título do grupo, né? Vamos colocar igual. Observe que na outra opção que eu fiz, eu não mostrei legendas de botões. Então, eu desmarco. Olha só, você só desmarcou essa opção e olha como ficou mais bonito de mexer aqui, ó. As opções. Aqui no separador, eu botei a opção expandir. Eu marco a opção expandir. Observe que quando eu marquei expandir aqui, o mostrar de trabalho ficou aqui no canto, ó. E o estilo, eu coloco aqui, ó. Transparente. Esse menu, ele é legal que você pode mexer em várias coisas dele. Você vê aqui na opção, né? De configurações. Eu botei um título, que é esse jogo da velha. E mostrar o ícone. O ícone que tem nele, você pode personalizar. Você clica aqui e você vai ter várias opções pra mexer. Olha que legal. Você pode escolher qualquer um desses daqui. Ó, vou colocar aqui do Blender. Ó, ok. Observe que ele já muda. Ó. Você pode botar um personalizado seu. Você pode botar um personalizado seu, até que você cria esse item com o seu nome, com o seu símbolo, com a marca da sua empresa, a sua marca, seja o que for. Você pode utilizar um. Você pode usar um do sistema. E clicando aqui, você pode ir em arquivos de imagem. Aí você vai navegar nas suas faças pra encontrar uma imagem, pra escolher aqui uma imagem personalizada. Pra mim, eu achei legal o conceito de título. Então, em vez de ser um símbolo aqui embaixo, apenas esse símbolo aqui, eu já sei que é o menu iniciar. Isso é para que o visual fique mais limpo. Então, eu gosto, assim, desse conceito. Mais limpo, sem muita informação, sem muita coisa. Quanto mais eu puder deixar ele mais limpo, eu prefiro. Então, pra mim, com o símbolo aqui embaixo, não é necessário. Por isso, eu utilizei esse conceito. Se você quiser utilizar outro conceito, você pode mudar aqui, dentro das opções. Além dessa opção de aparência, tem a opção de comportamento. você pode mudar. Dá uma lida com calma, dá uma olhada, que você pode fazer outros ajustes que não foram mostrados nesse vídeo. Você quer movimentar ele, né? Como o meu tá travado, eu tenho que destravar ele. E agora eu posso movimentar ele, ó. Como eu falei lá atrás, ah, vamos colocar ele vertical, estilo Unity. A gente movimenta, pode colocar aqui, ó, aqui do lado. E aqui tá nossos aplicativos pra acessar, ó. O menu iniciar, aí você trava o painel, ele fica travado. Se você quiser que ele tenha um comprimento total, ó, você vai colocar 100. Então, ele começa aqui de cima, fechou o painel, olha lá. Você pode ter um aqui, ó, estilo Unity, que você acessa aqui. Aqui você pode personalizar, esticar, aumentar. Você pode mexer nessa opção aqui, ó, você clica o botão direito, propriedades. Você pode fazer ajustes de comportamento, que no meu os ígones aparecem maiores. Se você quiser que os ígones fiquem maiores, que eu achei que fica mais bonito, eu coloco aqui, ó, normal. Opacidade. Eu boto uma opacidade aqui, ó, 50, 60, né? Entre esses valores. E olha como ficou diferente aqui, ó. Se você achar que aqui tá muito grande, ó, você diminui. Esses favoritos que vem aqui, você pode remover, ó. Você dá aquela limpeza e só deixa o que você mais utiliza aqui. Ele tem já a opção direta de busca. Você pode pesquisar, ó, aplicativos. E ele fica muito legal pra usar. Aqui em cima à direita, eu tenho um painel 1, que é esse aqui da direita. Nesse painel 1, eu botei separador, área de notificação. Então, eles mostram as notificações de Wi-Fi, é, quando você tá gravando aqui o computador, os aplicativos de notificação que ficam aqui abertos. Ele tem a opção de captura de tela, que você clica aqui e ele tira uma foto, né, da tela do seu computador, uma captura de tela. Ele tem a opção de relógio, que esse relógio aqui mostra. E botão de ações, que mostra o meu usuário. Então, você cria esse painel com esses itens. Ajusta o tamanho aqui, ó, comprimento, eu botei 1. Número de linhas, 1. Tamanho, é, de linha em pixel, 26. Eu fiz esses ajustes, pra que aí o pessoal fique mais limpo. No Ubuntu, ele tem uma opção aqui em cima, né, que ele preenche isso aqui tudo. Eu preferi usar desse jeito, ele é um pouco menor aqui à direita. A minha opinião sobre a interface do XFCE, é que ela é muito personalizável, ela é muito fácil de usar. Às vezes, no Unity, você tem que fazer uma gambiarra gigante pra você fazer essas coisas. Às vezes, nem dá pra fazer o que eu faço aqui de ajuste. Então, isso é legal, a questão de personalização. O usuário que gosta de personalizar bastante, que quer uma interface mais leve, mais rápida, eu recomendo o XFCE, né. Esse pacote do Xumbu do Core, que ele vem muito limpo, com os ajustes do vídeo. Vocês perceberam que dá pra optimizar o que já veio optimizado. Olha que lindo isso. Olha que lindo, pessoal. Continue acompanhando a série, ainda não acabou, a gente vai fazer mais ajustes, a gente vai limpar mais coisas aí, a gente vai fazer coisas que o computador vai continuar aí ficando cada vez mais rápido. E alunos aí da comunidade, você que não é aluno, conheceu esse vídeo novo, se inscreve aí. A comunidade é livre, os vídeos são gratuitos, você pode baixar, reutilizar, você que é aluno, que é professor. Acompanhe o projeto, conhece um pouco mais da nossa história, do nosso trabalho que a gente realiza. A gente não é um, não é dois, são vários professores que fazem parte desse projeto. E as pausas estão abertas. Se você quer ensinar alguma coisa, entre em contato com o nosso e-mail e fala, eu quero compartilhar meu conhecimento com vocês também, fazer um vídeo aí, contribuir com a humanidade, com o conhecimento. Tem tantas pessoas que sabem tanto, que podem ensinar. Então, o seu conhecimento que você tem, que você acha que não é importante, é importante para quem quer aprender o que você sabe. E nesse vídeo, é tanto para você que é aluno e que é professor. É tanto para você que utiliza uma distribuição Linux, como que utiliza Windows. Você que não conhece o trabalho da comunidade Guarap, ou o trabalho que eu conheço.